Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vão renascer pra sempre, vão ressuscitar pro meu Senhor. Hoje eu vou fechar os meus olhos e entregar minha vida no teu altar. Vão renascer pra sempre, vão ressuscitar pro meu Senhor. Se esse é o preço que eu tenho que pagar, pode me provar pra eu ser aprovado. Sei que vim do pó e do sopro de vida, então me faz pequeno pro Senhor crescer em mim. Se quiser levar tudo que eu tenho, pode levar. Não venho de tuas mãos, mas enche-me apenas com meu coração. Porque foi aonde você pôs a mão e me curou, e me curou. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu andar sobre as águas. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque está na hora de eu viver a multiplicação. Me dá poder de filho, porque eu necessito da sua cura. Me dá poder de filho e fazer ser sobre mim a virtude do Altíssimo. E aí Amém